Música Parece coisa de filme hein Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vai, vai, vai Parece coisa de filme hein Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vai, vai, vai Parece coisa de filme hein Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vai, vai, vai Parece coisa de filme hein Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vai, vai, vai Parece coisa de filme hein Joga a mãozinha, joga a mãozinha Vai, vai